Fala galera, aqui é quem fala é o Nico, a gente está tendo mais um vídeo para vocês E hoje, gente, eu estou tentando esse joguinho aqui Que se chama... Que se chama Sonic Minecraft Olha aqui, ó, o Sonic Olha ele correndo na pracinha Gente, eu mudei o céu Tipo, eita Eu mudei da cor do céu Pode até ficar um pouquinho bugado Pode ficar um pouquinho no Sonic Pra um vídeo, se vocês não estão vendo Então, isso daqui era sobre seus shorts